E jogos DPS4, Xbox One e Nintendo Switch pelos melhores preços é na Pontual Games, links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E bom galera, eu acho que fazia muito tempo que vocês não me pediam pra falar tanto sobre um jogo aqui no canal. Muitos inscritos comentavam nos vídeos, nas lives que eu estava fazendo. Colusti comenta sobre Outward, esse game que eu vou passar pra vocês hoje, várias informações sobre ele. Um jogo muito promissor, então fiquem atentos nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante esse jogo. Como eu falei anteriormente, eu até me espantei porque eu realmente já tinha escutado falar sobre o jogo, só que eu não havia tido interesse de ir atrás sobre ele. E conforme muitos inscritos foram me pedindo, obviamente eu fui conferir e acabei me apaixonando pelo jogo. Então nesse vídeo aqui, vou passar algumas informações valiosas sobre Outward, esse game que está bem promissor. Pessoal, vamos lá. Esse jogo, você olhando de início, você pensa que ele parece até ser um jogo AAA, né? Porque ele é mundo aberto, um RPG de mundo aberto. Só que muito pelo contrário, galera. Esse jogo aqui, ele é um RPG indie, feito por um estúdio de apenas, fiquem agora horrorizados, de apenas 10 pessoas. Sim, pessoal, o jogo foi feito por 10 pessoas. E conforme tudo que eu vi sobre o game, né? Um pouco do que eu joguei sobre o jogo. Porque eu ainda não iniciei, de fato, uma aventura. Porque eu vou jogar esse game aqui no canal. Vou trazer lives de Outward para o canal. Mas, pelo que eu vi do jogo e pelo pouco do que eu joguei, eu defino ele como sendo uma mistura de Dark Souls, Skyrim e The Witcher com uma pitada ali de Zelda. O próprio menu, você olhando o jogo, ele é basicamente o menu de Dark Souls. Eu sei que os fãs da franquia Souls, ao olhar o menuzinho ali de itens e tal, já, obviamente, se identificou. Mas, no geral, o jogo, na minha opinião, tem uma ambientação de The Witcher. Os cenários lembram bastante The Witcher, né? Aqueles cenários todos verdes, lindos. Com localidades de Skyrim e um sistema de combate baseado muito em Dark Souls, misturado com Zelda. Principalmente Zelda Breath of the Wild, que foi o último Zelda da franquia. O jogo em si, pessoal, ele é um RPG de ação misturado com muitos e diversos elementos de sobrevivência. E o jogo promete ter uma dificuldade elevadíssima. Principalmente pelo fato dele ter essa questão da sobrevivência. No jogo, você inicia sendo um humano comum, sem poderes, sem grandes poderes específicos. Aqui você não vai iniciar o jogo já tendo magias ou tal, habilidades específicas. Não. Aqui você é um humano comum, bem tranquilamente, no começo, que vai ter que fazer bastante esforço pra ter a progressão do seu personagem. Em Outward, será preciso que você saiba administrar precisamente os seus recursos. Muito foco nessa frase, pessoal. Saibam administrar os recursos. E também vão precisar dominar algumas técnicas específicas. Pra você fazer comida, pra você dormir. Tudo isso é muito importante dentro do jogo. Então, um exemplo. Você vai ter fome, você vai ter sono. Se está frio, você vai ter que se aquecer. Entre outros elementos que o RPG vai te oferecendo. Tais elementos que são muito parecidos com as características de Zelda Breath of the Wild. Pra quem jogou o último Zelda, sabe que isso acontece. Lá você não precisa comer nem dormir. Mas, se você vai entrar numa região que está muito fria, você tem que estar aquecido. Se você vai numa região que é muito quente, você precisa se refrescar. Então, Zelda trouxe esses elementos. Que, claro, não são novidades, mas foram muito bem executados em Zeldas. E Outward acabou pegando esses elementos e trazendo para o seu mundo de uma maneira muito legal. Uma das mecânicas mais únicas do jogo é um item que você já vê pelo personagem, que é uma mochila que o personagem acaba carregando. Sim, pessoal. Uma mochila. Esse item, obviamente, ele é responsável por guardar os itens que você vai estar carregando. E ao morrer, você pode perdê-la tendo que retornar ao local da morte para recuperá-la. E também tem um ponto muito importante na questão da morte, é que ao morrer, você pode acabar perdendo seus equipamentos. Ou seja, a morte aqui é algo muito preocupante. Você vai ter que ficar bem atento para não morrer nesse jogo. E um fator somado a isso, é que quando você morre, o seu respawn é um pouco diferente. Ou você volta para a cidade onde você inicia o jogo, ou você volta ali para uma área perto do local onde você morreu. Então, você não tem um ponto fixo de respawn. E muitas vezes, você pode acabar voltando bem longe e isso vai ser um desafio bem grande, porque você, obviamente, vai querer recuperar a sua mochila. Então, é importante que você fique bem atento ao jogar o game. Você vai ter que explorar uma área que você está vendo, que é interessante. Fique com a atenção redobrada. Por mais que os monstros pareçam inofensivos, cara, eles são fortes. E outro ponto relacionado já com a mochila, é que durante o combate, você vai estar com a mochila. Se você for lutar usando a mochila, seu personagem vai ficar pesado, ele vai ficar meio travado. Então, é importante que sempre antes do combate, você tire a mochila, porque aí você vai ter mais flexibilidade e agilidade do seu personagem. São mais elementos que acabam dificultando o jogo. Outro ponto que eu achei bem interessante é a questão das magias no game. Aqui você não vai simplesmente ter magias apelonas, que vão ali soltar bolas de fogo ou algo do tipo. A magia aqui nesse jogo, ela é um tanto mais restrita. Vamos falar assim que ela não é tão apelona, porque normalmente em jogos de RPG, as classes mages são classes bem apelonas, onde você chega num ponto que fica praticamente invencível. Dark Souls mesmo é um exemplo disso, né? Quem jogou Dark Souls sabe que a classe mage é uma classe muito boa. Então, aqui, cara, as magias funcionam de maneiras diferentes. Você precisa colocar círculos de áreas, que nessa área você consegue conjugar as magias. Então, tem particularidades bem importantes no sistema de magias. Não vá achando que você vai sair por aí castando bola de fogo e tal, que a coisa não funciona assim. Pessoal, um dos pontos, cara, uma das coisas mais interessantes desse jogo, que eu achei também, que aumenta ainda mais a dificuldade, é o sistema de saves que o game possui. O jogo, ele salva automaticamente e ele não permite que você carregue um save anterior. Tudo isso, obviamente, foi feito pensando para dificultar ainda mais o jogo. Ou seja, o jogo, conforme você vai progredindo, ele vai salvando. E se você simplesmente morrer num ponto e perder um item, ou você morrer e voltar numa área, ou tá numa área complicada, você não vai conseguir dar um save pra burlar ali o jogo. Não, o jogo salva e você vai ter que continuar da onde ele determinou. Obviamente, isso aqui dificulta o jogo, porque, como eu falei, pode ser que você chegue num boss ou chegue num inimigo, você morre ali, você perde a sua mochila, você tá numa área muito longe, você quer voltar pra pegar, mas, pô, vou dar um carregamento aqui, download no meu save, no meu último save. Não, aqui não funciona assim. Uma das maiores surpresas positivas que Outward entrega, pessoal, é o modo co-op que o jogo tem. Sim, o jogo tem o modo co-op que funciona tanto com online como offline em tela dividida. A hora que eu li isso aqui, foi uma sensação muito boa, até de nostalgia. É triste dizer isso, mas, quando nós temos hoje em dia jogos que trazem um co-op local, velho, isso é muito legal, cara, ainda mais num jogo de RPG de mundo aberto. Então, imagina você poder jogar aí um Dark Souls, um Dragon's Dogma, em co-op local com seu amigo e tal. Meu, isso é muito legal, né? E eu sei que Dark Souls tem um co-op online, mas é um co-op bem limitado, por assim dizer, né? Você acaba entrando no mundo de outra pessoa e tal. Aqui não, cara. Aqui é o mesmo mundo. Você inicia uma campanha do zero com seu amigo e vocês vão jogando, progredindo, até zerar o game. Eu acho isso bem legal e é uma pena que é até raro nós falarmos assim hoje em dia, né? Você falar que um jogo tem co-op se tornou algo banal. Uma coisa que era tão comum antigamente, todos os jogos praticamente tinham co-op. Hoje em dia é uma coisa que nós temos que ficar felizes e enaltecer, porque sim, nós gostamos. Pelo menos eu, eu gosto sim de jogar numa tela dividida, jogar com um amigo do meu lado e tal, com o meu irmão. Eu acho interessante quando os jogos permitem essa mecânica. E Outward traz isso pra nós e eu fiquei bem feliz de ler essa notícia. E eu já vou aproveitar pra dizer aqui também nesse vídeo, se você chegou até esse momento do vídeo, que eu vou trazer uma série em lives desse jogo, como eu falei no começo lá do vídeo. E fatamente eu vou estar jogando em co-op com o Hads Plays. O Hads que também me deu... ele tentou me incentivar a jogar o jogo. Ele até me cedeu aqui do game, então um abraço pro Hads. Então fatamente nós vamos iniciar uma série gameplay em co-op lá na Mixer, galera. Vou deixar os links dos canais aqui na descrição, tanto o meu canal como o do Hads. Segue lá, dá uma força pra gente, porque nós vamos fazer uma série em co-op do jogo lá na Mixer. Uma plataforma de streams que é bem legal. Em breve devo trazer um vídeo explicando pra vocês aí mais detalhes sobre isso. Beleza? Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí embaixo a sua opinião sobre o game. Gostou das informações? Não gostou? Comenta aí quando eu tô curioso, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E seá.